Eita, calma aí rapaz, peraí, como é, eu acho que tô me preparando E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe, mas eu vim aqui com você nesse vídeo aqui no episódio 5 Continuando exatamente o The Red Parole em Wonder City Em busca do sangue de Russell Bull para entregá-lo para o Dr. Freeze Para ele fazer a cura para nós E eu me esqueci de quantas vezes eu falei para Vamos lá, examinar roubo mecânico, vamos nessa Analisando condição física O data é incompleta Isso é muito ahead of the technology that should have been available back then It looks like the data is stored in a shared memory pool Maybe I can retrieve the information from the other guardians down here Ah... Ah... Ah, minha filha, tá achando o que? Você pode até ser uma ninja, mas o Batman treinou mais de 70 artes marciais, fia Tá achando o que? Aqui é o rei do preparo, inclusive no combate Ah, beleza, agora é que eu vou procurar as partes mais escondidas Tem um ali em cima Vamos lá então, meu filho Uh, Droman, agora lá Vamos lá Batman super machista, opressor, não é bacana e mulher Nossa, para fazer isso o Batman Ah, deixa eu ver, para que não examinou isso aí É... Será que a gente não examinou, velho? Tem um aqui Parece que a gente acabou derrubando É, achar o outro mundo que é chatinho, né, velho? Os guardiãs mecânicos de Wonder City Mais um troféu? Ah... Mano, é muito troféu, velho Mano, é muito troféu, velho Ah, Mano, é Enigma? Que bom não, sai fora Talvez depois Talvez, nunca Cara, cadê o último, velho? É... 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 Ok A imagem de observação assinada me mostra onde o assassin foi Ela deve estar usando uma entrada segreda Eu preciso encontrar Uma descoberta Uma descoberta Uma descoberta Uma descoberta T froma É... Não, 1988 É... É... Ok, deixa eu ver aqui. O protocolo 10 começa em 4 horas. Ah mano, eu nem quebro a cabeça com o Enigma. O Edward Enigma. Ah, é só subir aqui. Certo. Vá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou esperando. Nós te esquecemos tão muito. Você tem que fazer isso. Nós precisamos fazer isso, Bruce. Bruce! Bruce! Você pode me ouvir? Os vitais, eles estão caindo. É como se eles estão em free-fall. Você precisa encontrar o que você está procurando agora. Quanto tempo eu tenho? Oh, obrigado. Eu não vou sugar-coar. Nesse momento, eu diria minutos. Seriamente, Bruce. Você precisa me dizer o que você quer que eu faça. O que eu quero o Robin fazer? Você sabe? Se você não... Eu vou fazer. Vamos lá, velho. É, velho. Tudo por causa do Coringa, né, mano? Quem vê no sangue nojento dele. Olha o Bruce é o boa. Você deveria ter ouvido para o meu avião. Não há amigos para salvar você aqui. Dona aqui. Stop! Olá, Talia. Como você encontrou nós? Eu reconhecii a sua guarda pessoal. Foi apenas uma questão de... ...se acompanhar ela. Por favor, mistress, ele me derrubou. Deixe! Eu vou lidar com você mais tarde. Você não precisava chegar a ser arrestado para me ver, Bruce. Depois da noite, nós estivemos em Metropolis. Você poderia ter apenas ligado. Eu não estou aqui para você. Onde está Rache? Se ele é morto novamente, eu preciso você para levantar ele. A verdadeira sucessão pode estar antes da grande Rache Algo. Meu pai sempre quisermos estar juntos. Para governar sua armada. Just imagine isso. Você merece uma palavra melhor. É, ele está doentado. Você está doentado. Você está doentado. O que aconteceu? Eu estou aqui para levar o lugar do meu lado de você. Você deseja ser um assassino. Por que eu deveria confiar em essa mudança de coração? Você viu o meu lado. Parece que eu tenho uma escolha. Você está preparado para levar os desafios da monstria? Você deve mostrar que você é capaz de tomar uma vida para salvar o mundo. Eu estou pronto. Então, o que as provas começam? Então, o que as provas começam é esse? A verdadeira... O que as provas começam? A verdadeira... A verdadeira... A verdadeira... A verdadeira... A verdadeira... Vamos ver que você está correto. A journey começa por esta porta. Ai. Os caras botam a visão do peito da mulher, né velho? Bem-vindo, detetive. Eu sou o grande Ra's al Ghul. Bem-vindo. 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 Seja-me através do mundo, e o descanso é completo. Tocque qualquer coisa por aí, e você vai morrer. Ok. Vamos lá. Mano, eu toquei, pô. Parou, velho. Esse jogo sacaneou agora. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Beleza. O sangue do demônio me permitiu viver por 600 anos. Imagina o bom que você poderia fazer com um herói. Ok. Ok, quase estou aqui no negócio, mas está assim. Eu posso ver que seu corpo se torna mais forte. A pequena quantidade que eu permiti você beber, vai só manter você vivo por algumas horas mais precioso. É hora de você fazer a decisão ultima. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. me in person complete this final challenge and the blood of the demon will give you the gift of eternal life ah, agora elas se reverenciam a gente, ok muito bem, moças oh, Rez Al Ghul é aí, ok Bem-vindo, deteco. É hora de fazer o seu final desafio. Me matá, me invadirá como o dêmon. É o seu destino. Eu nunca vou matar. Nem mesmo você. O que? Você mentiu para mim. Eu precisava de um sangue do seu pai. Essa foi a única forma. Me matá, me ajudá-te. Usa o meu sangue. Usa o seu sangue. Usa o seu sangue. Não. E essa é a sua final resposta? Ai, velho, vai estar com o seu sangue. Agora, apenas um de nós pode deixar este sangue alivado. Nós vamos ver sobre isso. O que é que tu faz? Você deveria me matá-lo quando tivesse a chance. Nos números são muito grande. Você deveria ter nos reunido. Nós temos que ver. Usa o poder da Casa da Lazeira! Ah, ok. Tenho um tempo de derrubado. Vamos ver. Vamos ver. Cuidadosfashionedão. Quétal que me ofereça você não pode imaginar. Ficou lembrado, mas não sei como vai ser. Ai! Ok. Tá indo, tá indo. Tá fluindo. Quer dizer... Ok. Tá fluindo. Beleza. Vou botar mais de dois, eu acho. É, toma aí. Tá massa, velho, na moral. Não. 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 Você sabe que eu não posso fazer isso, Talia. Então, querido, você terá que morrer. Olha lá. Tem que cruzar a guarda. Não. 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 Ah, velho, pegou o chuveiro, hein, mano? Não, 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 não. Fácil, não. Não! Ah, só vai. Ae! O que você está fazendo? Escutei, detective. E escutei bem. Você vai me matar. Você vai liderar a League of Assassins. Porque se você não nos juntar, eu vou matar a única pessoa que você nunca amou. Isso não foi parte do plano. Bora lá, batarangue reverso. Batarangue remoto pré-programado que dá uma volta para atingir o inimigo portais deixando o atodoado e confuso. Por favor, Bruce! Por favor, Bruce! Verde... Detectivo... Você deve me matar. Ae! Sim, você deve. O tipo de homem que ele sacrifica seu afusador? E você? Você me lera. Eu pensava que você me amou, Bruce. Eu pensei que vocês estão prontos para juntar a cruzada. Talia, eu... Não! Vocês dois merecê-los. Você parece velho, Raish. O que realmente está acontecendo aqui? Eu... tenho usado o Pit Lazarus há muito vezes. Eu já vivi 600 anos. A mente e a corpo não pode levar muito mais. Cada vez que... Eu entro o Pit. Eu estou preocupado com o que vai sair. O Pit Lazarus tem corrompido a sua mente. Pensar sobre isso. Se o Pit derrubir em suas mãos erros, você será poderosa para impedir centenas de destruição. Essa é a sua chance para a destruição, Raish. Diga a sua cruzada, ou eu vou voltar para você. Raish? Onde você está? Eu pensei que você está morto. Desculpe de te assustar. Você encontrou Raish? Espere. A sua cruzada está voltando ao normal. Você está morto? O que está acontecendo? Raish? 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 E você tomou um? Ele me forçou. Ele me forçou. A pequena dose parece que heal most ailments, mas até o pequeno que eu ingestou tinha alguns problemas de sucesso. Prolonged exposição tem que levar Raish sobre o cão. Então você acha que você está morto? Não. A fria é temporária. Raish tentou me convencer de usar o Pit, mas os riscos são muito grandes. Quando eu estou aqui, eu preciso investigar essa tecnologia de Lazarus. a tecnologia mais. Eu disse Raish para abrir o seu Pit. E você acha que ele irá? Talvez. Raish está adictado ao Pit. Eu lhe dou uma chance para romper essa adicção, ou eu vou voltar para fazer isso mesmo. Ok. Vamos lá, ele está abrindo a rivalidade. E aí, vamos lá. A gente tem o que deu o sangue? Sim, ele está no Goatheum General. Ele está no goleiro lá. Eu vou passar por aí. Ei, Bob. Eu estou feliz de ouvir de você. É eu. O que está acontecendo lá? Bruce, não é bom. Goatheum General tem cerca de 30 confirmados. Há cerca de 50 noção de Mercado. E parece que o padrão se torna em toda a cidade. Eu estou fazendo uma simulação. O sangue de Deus pode ser em as muitas de 2000 pessoas por dia. A gente tem que sair daqui basicamente. Vamos nessa. Vai. Não era para aqui não, velho. Cadê? Tem a chance de pegar dois telefones de charada. Vou deixar passar não, velho. Bora pegar, vai. Primeiro... Pegou. E o segundo está aqui. Ah, mas eu acho que não dá para pegar porque a potência tem que ser maior do... Do sequenciador criptográfico, né? Cadê? É, tem que ser maior. É, tem que ser maior. Não dá para pegar não. É, tem que ser maior. Quando a gente vai? Para cá. Por baixo ou por cima? Por cima ou por baixo? Por cima ou por baixo. Obrigado. Você realmente pensa que eu vou estar seguro se eu estiver escondado? Eu acho que sabe sobre o que você está falando, ou não? Como é que o céu tá aqui, velho? Hummm, bem difícil entender esse mapazinho. Não, 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 não. Isso, vamos embora, Batman. Ó, Batman. Ô, meu mano. Pegar esse troféu de Charaza, né? Custa nada. Quero saber pra onde é que sai disso aqui, velho. Ah, moral. Aqui, velho. Literalmente pra cá, eu que viajei. Pode pegar, velho. Troféu, né? Beleza. Não acho que é pra cá. Espero não que seja. Não, não. Agora é pra cá. O protocolo 10 vai começar em 2 horas. Protocolo 10 vai começar em 2 horas. Não, não. Não, não. Estou em 2 horas. Só precisamos esperar, regroup, e head into the tunnels e armá-se das relas. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Eu perdia ele! Fiquei ele agora! Eu vou cober a porta! Peguei a porta! Peguei a porta! Eu vejo ele! Eu vejo ele! Eu vejo ele! Vamos lá! Eu perdia ele! Nós temos que encontrar ele agora! Eu vejo o que você está fazendo! Como você vai usar essas coisas se não estão aqui? Agora! Tentando a porta! Tentando! O que? Você acha que você pode escutar de mim? Você está morto! Não! Eu encontrei alguém! Tentando! 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 Estоже bem! Tentando! Tentando! Estou emp Come on, he went through! Over here! I got him! You can't run, Batman! I'm gonna kill you! You can't run, Batman! You can't run, Batman! You can't run, Batman! Man, I'm going to kill you! It's difficult, it's difficult! I'm going to kill you! I'm going to kill you! Haha! Uh! 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 Freeza! Pô, naquele episódio lá que eu falei que a armadura era do Freeza, véi, foi de lascar aquele ali, véi. Ah, parece que vocês riram na minha cara. Armadura do Freeza. Caramba, eu gostei do Dragon Ball Z com a garoto, que tá até confundido no outro jogo, tá ligado? Não tinha nada que zinha? Sim, vai recantar. Nem tentando, sim, não é, né? Iberei cá, né? É... É o Batman! É fácil. Nem vou atender a chamada, nem vou ver. Destruí três deitaduras do corinho, olha que maravilha! Aqui, pra nada, só pra colecionar mesmo o desafio. Eu estou em. Sim, me também. Muito bem, temos um... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tire, Batman! O que você vai fazer, Batman? Tire, Batman! Você vai morrer hoje, Batman! O cara pegou o escudo, velho! Vou pegar o escudo, não! Toma! ai então lá vamos nós de novo aeee foi rápido dessa vez que maravilha COMPARTIMENTO essa ai foi grandinha essa palavra ai cidadãos de Arkham como eu falo há um novo inimigo entrando minha faculdade o mais nostálgico entre vocês vai o reconhecer como Quincy Sharp mayor de Gotham e falado warden do antigo Arkham Asylum vai cá por que providem ele quem consiga com o convivimento que deveria isso não parece bom não é? não, não não entendo porque o Srang se arrangaria para o Marecã para ser um. escorreta-se como a Binh do de fato o Srang se pudesse ter o Marecã o Marecã não sei, a Bárbara mas eu vou descobrir O cara tem que dar tapa ou ele ia dar mais? Ô bicho! Sai fora, mano! Tch tch hihihihihihihihih committee for him- HaTh Tch tch hihihihihihihihiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih prova. Eu vou ficar esperando por um bom tempo e vai ficar só me pegando quando eu finalizei Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero saber tudo sobre Strange e como você está em tudo isso. Eu vou te dizer tudo. Strange came to me back at the asylum. Ele disse que tinha amigos, poderosos amigos, os tipos de pessoas que podem fazer coisas acontecer. Tudo que eu tinha que fazer era dar um olho para os experimentos e trabalhar em minha campanha. Ele disse que seus amigos vão garantir que eu ven. Quem são eles? Eu não sei. Eu nunca conheço eles. Eles fundaram tudo. Não era problema. Tudo que eu tinha que fazer era setar Arkham City e colocar Strange em charge. Isso me deu perfeito. O escum de Gotham precisava ser puniado. Isso seria meu legado. Strange has been removing anyone with evidence against him and sending them into Arkham City. Enjoy your legacy. Bruce, I'm seeing massive spikes in your suit's biometric analyzer. Your health. It... It doesn't look good. I just had a chat with our old friend Quincy Sharp. He confirmed that Strange is working with someone else. I'm going to find out who. What are you talking about? You need to get that blood to freeze now. I will. I just need to... No, you don't. You need to go back to the GCPD. Please, Bruce. For me? Beleza. Vamos dar um upgrade aqui na blindagem de combate. Ok. E agora temos a blindagem completa. Bom, galera. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. É isso. Falou. Fui. Tchau, galera. Que bom dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.